Não estou me vendo, não tenho o costume de gravar com a câmera de trás, entendeu? Então, pode ser que fique uma bosta, mas eu tô tentando. Oi, amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje, nós vamos organizar juntos a minha nova estante. Muito feliz, gente. Muito feliz. Então, eu tinha gravado um vídeo pra vocês, eu nem sei se ele foi lá, mas eu espero que ele tenha ido. Foi desapegando de vários livros, né? Porque eu tava sem espaço real, real mesmo. E eu acho que eu me disse mais de 200 livros, não cheguei a contar. E nesse vídeo eu mostrei, né, gente, como estava a situação da minha estante, como vocês podem ver, não sei se estão conseguindo ver, deixa eu mostrar. Eu tive que colocar o livro ali em cima, e não teve jeito, né? Com o tempo, ó, foi chegando o livro. Esses aqui eu ganhei de aniversário, esses aqui eu comprei na Prime Day. Ligou livros da Intrínsecos também, que eu comecei a colecionar. O que acontece, gente, é que eu presidi a distante, entendeu? Mesmo eu tirando os livros que eu não me interessava mais tanto em ler. Eu já tava com vários livros enfiados, tá vendo, ó, nesses espacinhos aqui. Todos os nichos têm isso, ó. Todos, todos, todos. Os de lá de baixo também. E a minha outra estante, que era essa aqui, também já estava assim, ó, gente. Aqui eu tive que deitar esses, aí esses aqui eu coloquei aqui em cima. Aqui também tem livro entulhado. O jeito foi adquirir uma estante nova, gente. Eu estou muito feliz. Mas, sendo bem sincera com vocês, eu não tô nem acreditando que eu tenho esse tanto de espaço agora para guardar meus livros. Não cabia um livro, gente. Se eu quisesse comprar um livrinho novo, não tinha de enfiar, entendeu? Ela é igual essa aqui, que eu já tinha. Mandei fazer tudo igualzinho. Ele veio aqui, mediu e fez tudo igualzinho, né? Achei que ficou linda, belíssima, sério. Se eu soubesse que esse modelo era mais bonito, eu tinha feito aquelas ali assim também. Eu não sei se vai caber tudo, né? Espero que caiba e sobe espaço, gente. Porque eu não quero ficar com a estante muito lotada e não poder comprar um livrinho sequer, né? A gente tem todos esses livros aqui para colocar. Aqueles ali de cima também eu quero colocar ali embaixo, subir alguns, passar alguns daqui para cá. E a gente vai vendo como é que vai ser. Esses livros aqui da Tag, por exemplo, eu quero colocar na estante. Para começo de conversa, a gente vai limpar ela, porque ainda não limpei. Coloquei aqui detergente, água e uma buchinha. E vou passar sem molhar muito, tá? Depois eu venho com um paninho e tiro. E depois eu vou passar esse lustra móveis aqui. Acho que eu coloquei muito sabão. Mas vamos lá, vou dar uma lavadinha nela bem básica. Peguei a camisa do meu marido e é sobre isso. Ele vai me matar quando ele souber, mas... Nem passei o paninho com o Megal Sand, já estou morrendo. Não sejam sedentários. Galera, é uma emoção tão grande para mim estar fazendo esse vídeo, sério. Eu não imaginei que esse momento ia chegar tão cedo, porque... Eu não planejava fazer outra estante, sabe? Mas... Pronto, já limpei tudo. Eu vou agora, gente, tirar esses livros aqui da frente para a gente ter uma visão melhor do que é que tem, do que é que não tem. Porque a minha estante é por gênero, né? Então eu preciso do que é que tem atrás também, para eu ter noção do que eu vou colocar naquela. Esses livros aqui vão ter que passar para outra. Por quê? Como eu estava colecionando os intrínsecos, eu queria muito ver como ia ficar na estante, entendeu? Tirei todos os livros que estavam aqui e coloquei ali. Esses quatro nichos aqui são de não-ficção. Então os intrínsecos aqui estão meio perdidos, entendeu? Porque aqueles também são de não-ficção. Então eles vão voltar para cá e os intrínsecos vão vir para essa. Prontinho, já passei para a estante nova. Nossa, gente, estou muito feliz. Meu Deus, vocês estão entendendo com a minha felicidade de ter espaço. Agora eu vou pegar aqueles de volta e colocar aqui, que eles fazem parte desses quatro. Mas como vocês podem ver, tem um aqui que está de fora e faltam chegar cinco ainda, contando com a assinatura de setembro. Vou precisar deixar esse nicho aqui reservado para os intrínsecos que faltam chegar, né, gente? Que vão ser cinco, então acho que vai ocupar mais ou menos metade do nicho. Coloquei os da Tag aqui. É bom que sobrou espacinho para os próximos meses, tá vendo? E na outra já voltaram os meus de não-ficção que estavam ali. Gente, coloquei minha máscara porque eu tenho sinusite. Tem alguns livros que estão com muita poeira. E aí, como eu estou tendo contato mais direto com os livros, tem poeira e tal, vai atacar minhas sinusites. Eu não estou afim. Então vamos de máscara mesmo, tá? Ó, separei aqui na minha cama aqueles livros. E agora eu vou separar por gênero. Gente, como é por gênero, é muito mais difícil. Aqui, por exemplo, é suspense. Esse aqui é o que está mais bagunçado, que foram os livros que eu fui enfiando, né? Aí aqui é fantasia. Aqui é livro meio que psicológico. Sempre tem representatividade. Aqui tem romance contemporâneo. Aqui são meus livros de capa dura. Para mim, isso é um gênero sim, me deixem. Drama. Aí tem romances mais engraçados, tipo chiquilite. Aqui tem romances mais hot. Aí aqui tem sobrenatural. Ali embaixo tem os livros de quando era mais nova. E esses aqui são... é uma misturinha, sabe? Mas a maioria é romance aí. Mas eu coloquei livros que são mais antigos também. Por exemplo, se eu tirar esses daqui, ó. Esses são de fantasia. Aonde que eu vou colocar, entendeu? Ou eu faço um outro novo nicho de fantasia, que não tem livro suficiente para isso. Ou... eu não sei o que eu faço da minha vida. É aí que está a complicação de organizar por gênero. Porque para você tirar um livro, você não tem o que botar. Ou você bota no nicho do gênero, ou você tem que fazer outro nicho do mesmo gênero, entendeu? Eu falo de Headstopper, inclusive tem o terceiro volume dele aqui, ó. Que eu preciso botar junto e ali não tem espaço. Então a gente precisa tirar dois quadrinhos dali para colocar o Headstopper. Onde é que eu vou colocar os dois quadrinhos? Tá me entendendo? É nesse nível aí. O que é que a gente faz da vida? Tô separando aqui por... Vou separar... tentar separar mais ou menos por gênero, né? Nossa, eu boto a máscara e fico gaga, né, gente? O que que tá acontecendo? Tentar separar mais ou menos por gênero é isso aqui. Meu amorzinho, inclusive, que eu li recentemente. Tá todo marcadinho, gente. Amei muito. Tem esse livro da Colin Hoover. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o nicho da Colin Hoover. Essa é a situação do nicho da Colin Hoover. Tem até um livro pra fora aqui e tem um novo, que é meu mais novo xadó. Livro perfeito, sério. Leiam. A coisa que eu quero fazer agora é pegar meus Harry Potter. Eu vou fazer um nicho só pra eles. Inclusive, estou lendo o segundo, ó. Estou lendo o segundo amando, amando, amando. Sério, eu tô apaixonada, gente. Vai dar certo. No final sempre dá, né? É verdade. Eu acabei de soprar os livros de máscara. Fossei. Tudo bem. Nem o livro foi ferido, eu acho. O que é seu problema? Se eu botar só Harry Potter, é o tanto espaço que sobra. Tá entendendo? Então, se eu pegar uma capa e virar assim... Eu tenho esse aqui também, do Harry, ó. Tem esse livro ilustrado aqui, do Harry Potter. Só que ele é enorme. Mas ele é lindo demais, cara. Eu queria muito colocar ele, mas não vai ter como não, gente. O que vocês acharam? Como ficou firmão? Eu acho que vai ficar bonitinho quando eu colocar o Poppy aqui, ó. Do Harry. Acho que vai ficar legal, hein? Eu juro pra vocês que eu estou perdida. Não sei mais pra onde ir. Fiz o que tinha na minha cabeça e agora? Agora o que eu faço? Eu não sei. Isso aqui são romancezinhos. A Céu de Amor na Espanha e a Hipótese do Amor, eu acho que vão ficar bonitinhos juntos. E vai sentido, né? Porque são todos romancinhos. Aqui da Britney também. Eu ganhei de aniversário. Foi, ganhei de aniversário. Os da Britney meus ficam aqui, ó. Então eu vou precisar enfiar ele ali. Tem até um espacinho. Vamos ver se cabe. Não cabe não, gente. Meu livro tá quase estourando no meio aqui, ó. Ó pra isso, ó. Ele não entra e tá quase... Tá entortando o outro aqui, Jesus. Aí entrou. Ah, entrou, cara. Pelo amor de Deus. Mas vou precisar tirar esses. Que eu não vou deixar aqui assim, né? Esses aqui também. Esses aqui são do meu filho. Tem esses da Aliciósman. Aliciósman. Eu não sei em que gênero se encaixa. É esse que é o problema. Acho que não é romance. Romance. Ô, meu Deus do céu. Tem gente que vai infartar vendo esse... Esse vídeo derrubando os livros. O problema é esse, cara. Que eu sou muito metódica com a minha estante, entendeu? Eu não gosto de colocar de qualquer jeito. Eu gosto de ter por gênero. Eu acho mais fácil. Minha mente funciona melhor assim com meus livros. Então... É por isso que eu sofro. Agora, como é que eu faço pra deixar o Headstopper 3 junto dos outros Headstopper? Se eu tirar... Eu posso tirar esse mangado aqui, né? Que não é um quadrinho esse. Os meus mangados estão aqui embaixo, ó. Eu acho que não cabe, porque ele é meio grossinho. Ó. Não vai caber. Gente, tive que tirar coragem pra poder colocar o terceiro de Headstopper. Headstopper. Ai, gente. Eu não sou fluente em inglês, não. Desculpem os ouvidos. Aqui é meio que um drama. Um negócio de drama. Aqui também se encaixa meio que nessas histórias mais dramáticas. Tem até uma boa quantidade de drama aqui. Aqui é suspense, ó. Suspense eu tenho até alguns. Eu acho que dá pra fazer um novo nicho, ó. Tá vendo? Esse nicho de suspense. Tem esse sobrando. E aqui nesse outro eu coloquei mais alguns. Então acho que dá pra pegar esses que estão sobrando e fazer um nicho lá de suspense junto com esses. E esses aqui, desse King. Aqui em cima poderia ser o suspense ou drama. Ai, gente. Eu amei esse nicho do Harry Potter. Comecei xingando ele que não tava legal pra lambosta, mas tá legal. Olha como ficou bonitinho. Resolvi colocar meus livros do King aqui pra ver como vai ficar, né? Tá bonitinho. Acho tão bonitinho as lambadas dele. Vixe Maria. Gente, por que fazer um negócio desse? Olha o tamanho desse livro em comparação aos outros. Agora não vai poder ficar aí não, porque meu toque ataca, gente. Gente, outra coisa que eu decidi aqui agora. Eu vou pegar alguns livros que são prioridade pra leitura. Que estão nessa aqui. Por exemplo, esses aqui não são tão novos. Eles também não são velhos. Não estão há muito tempo, sabe? Ó, que é a biblioteca da meia-noite. Gente ansiosa. Eu comprei na Black Friday do ano passado esses dois. Outra aqui, ó. Tudo é Rio. Eu quero muito ler em breve. Então eles vão pra outra estante, entendeu? Porque essa estante aqui, ela acaba ficando mais visível pra mim. Entendeu? Do que aquela lá. Então eu vou priorizar também livros que eu quero ler em breve, entendeu? Acho que vai ficar legal. Então vai ser uma prioridade também. Acho que vai ficar legal. Vai me ajudar também nisso aí, né? Pra eu não pirar. Oi, gente. Pois é, cortamos o vídeo do nada, né? Estamos aqui no outro dia. Deixa eu... Calma aí. Estamos aqui no outro dia pra continuar a arrumação da estante. Ficou do mesmo jeito que a gente terminou ontem. Então agora a gente vai continuar a arrumação. E é isso. Vamos então começar. Já estou devidamente de máscara. Vou mostrar pra vocês que chegou hoje aqui os três intrínsecos. Tá faltando dois ainda, né? Chegou esses três. E a Última Festa, Camareira e Água Fresca para as Flores. E esses dois aqui eu já tenho, né? A versão de livraria. Inclusive tá aqui, ó. Aqui eu tenho. Esse aqui é meu aniversário. Água Fresca para as Flores tá aqui, que eu também tenho. Esse aqui eu acho a capa muito linda. Então não sei se eu vou ter coragem de me desfazer. Queria muito essas duas cores. Esse aqui principalmente porque ele é um livro que tem todo um potencial pra se tornar um favorito. Então eu queria muito a edição da Intrínsecos, né? Por ser colecionadora mesmo. Agora a gente vai ter que ver aonde enfiar eles, né? Porque assim, tem esse aqui. Tá faltando dois chegarem ainda. Às vezes eu me pergunto o que eu tô fazendo da minha vida. Tirei simplesmente todos os livros. Porque eu queria fazer um vídeo pro Instagram. E eu esqueci de filmar o antes. Então eu preciso filmar o antes da estante sem nada. Coloquei tudo aqui na poltrona e na cama. E agora eu vou ter que colocar tudo de novo pra fazer esse bendito vídeo. Vocês tem noção do trabalho pra poder fazer um Reels? E tipo assim, vou ganhar dinheiro com esse Reels? Não. Mas eu quero fazer, entendeu? A gente procura o trabalho pra si mesma. Vão lá no meu Instagram curtir, entendeu? Porque eu mereço. Por esse trabalho aqui. Pronto, já coloquei tudo de novo. Agora esses aqui eu tinha separado que são meus livros de drama, ó. Eu acho que eu vou colocar eles aqui, ó. Nesse nicho maior. Tem alguns lá naquela estante que eu ainda vou pegar também. Esses livros daqui eu quero descer. Não quero deixar livrar em cima. Fica muito poluído. Não gosto. Eles são livros que eu li há muito tempo, ó. São livros mais antigos. Então eu quero descer eles lá pra baixo, ó. Pra esses dois. Pra isso eu vou precisar subir esses dois. Que já são livros mais... Que eu gosto mais recentes, né? Que eu gosto mais, assim, digamos. Esses, por exemplo, são da minha adolescência. Mas eu gosto muito deles. Vamos lá. Tá, gente? Tô cansando já. Nossa, meu Deus, eu sou sedentária. Deixa eu sou sedentária. Tavam lá em cima também meus livrinhos da Tólia de Rebouças. Que eu li na minha adolescência, né? Ai, meu Deus. Tô parecendo um idoso. E tem esses dois da Bruna Vieira que eu nunca li. Mas eu tenho carinho por causa da série. De Netflix. Eu amei. Então eu não quero dar pra frente ainda. A gente pensa que tá melhorando. Mas tá cada vez ficando mais bagunçado, ó. Tirei os livros da Liz. Chega a dar uma alívio, meu Deus. E agora eu vou tirar os nichos desse... Os nichos desse livro não, né? Os livros desse nicho. Que são livros que eu comprei mais recente. Ou que eu quero ler em breve. Não tão por gênero, né? Tão bem bagunçados. E eu acho que eu vou subir pra cá esses, ó. Que são romances. Romances mais hot. Pausa pra comer uma banana. E tomar uma água. Que eu também sou filha de Deus. Eu até penso que eu sou fitness, né, gente? Mas não sou, não. Coloquei aqui, ó. Esses romances mais 18. Não necessariamente são eróticos, gente. Mas são livros que têm cenas, entendeu? Aí aqui embaixo eu comecei a colocar os romances de época que eu tenho. São poucos. E aqui tem da Karina Risse também. Que não é de época, de época. E aí eu acho que eu vou pegar os Bridgitons, ó. Que tá aqui nessa. Ainda sobrou um espaço, ó. Não tem um tanto romance de época, né? Não gosto muito, não. É um gênero preferido. Esse livro aqui é suspense, ó. Embora não pareça. Então eu vou colocar ele ali. O de suspense também ficou bem vazio, ó. Mas, gente, é tão bom ter espaço. Juro pra vocês. Eu fico tão feliz. Ó, pelo que eu tô vendo. Acho que eu vou ter que fazer esse aqui só com os azuis. Pra poder enfiar aqueles no nicho. Eu posso colocar os azuis aqui. Verde. Ficou assim. É assim. Esse marronzinho, que é depois desse vermelho. Aí como aqui vai ficar todo azulzinho, eu pensei em colocar meu globinho. Tá vendo? Ai, que bonitinho. Ficou legal, vai. O de longe ficou assim, tá vendo? Gostei, gente. Ficou legal. Agora esse verde aqui, cara. Eu nunca sei onde ele fica, sério. Eu nunca sei onde ele fica melhor. Acho que tá melhor que nem isso mesmo. Que ele puxa pro azul, talvez. Ai, não sei não, gente. Me ajuda aí. Nesse aqui de baixo eu resolvi colocar meus dramas. Então eu comecei. Eu ia ter aquela meia-noite. Tudo é Rio. Gente ansiosa. Que são meio que histórias mais dramáticas. Esses que eu separei ontem. Também são meio nessa pegada. Esses dois são menores porque esse aqui também. Eu nunca entendo por que as editoras fazem isso, cara. Que ódio. Dá uma diferença de tamanho que não dá pra entender. Esse livro é lindo. A beleza desse livro. Da Morro Branco, né? Ó, vem com o marcador. Tô doida pra ler. Ele chegou recente. Esse aqui também é outro. Que eu tô maluca pra ler. Homens Pretos Não Choram. Do Stefano Volpe. Li um livro dele que saiu pela tag. Esse aqui, ó. Amei demais. Eu quero muito ler esse. Esse livro aqui eu morro de medo de ler. Não só pelo tamanho. Pela história. Porque dizem que destrói qualquer um. Pior que eu fico muito perdida disso de gênero, gente. Porque antes de ler o livro, a gente fica meio na dúvida. Por exemplo, tem livro aqui que eu simplesmente não sei onde colocar. Então eles vão... Onde sobra? Não sei, entendeu? Não sei, não sei. Esse aqui é ficção científica. Aí aqui tem esses que são fantasia. Acho que eu tô misturando muito pra vocês. É o que é que eu tô fazendo. Mas eu vou fazendo conforme a minha cabeça funciona. Então agora eu já voltei pra esse stand. Já tô organizando aqui esses lixos. Ó, esse aqui eu tô fazendo com os meus primeiros livros, assim. Os mais antigos, gente. Esse aqui é pra quem é raiz, hein. Que é bookstam raiz. Aí tem esse aqui também, ó. Ele era famosinho na época. O novo conceito, inclusive, nem existe mais. Eu tenho 50 tons aqui. Eu acho que vai combinar naquilo lá de cima, né. Vou colocar lá. Nos hot. Vou colocar eles aqui. Que eu tô vendo esse livro aqui, inclusive. Me deu muita vontade de reler agora. Eu li ele também na minha adolescência. Ele é um livro muito lindo, gente. Muito lindo. Aqui tem os meus do John Green. E eu não sei onde eu coloco. Também li na adolescência, né. Eu era apaixonada. Tem umas marcações aqui que não sei nem quais são. Ó. Tá difícil por aqui, ó. Ainda sobraram esses. Mas já coloquei meus livros mais antiguinhos aqui embaixo. Aqui romance, né. Ficaram meus romances de época. E alguns romancinhos ali que eu ainda preciso completar. Tô pensando em pegar meus livros da Taylor Jenkins Reid. Porque ela já é uma das minhas autoras preferidas. Então eu acho que eu vou pegar eles. E vou colocar lá. Esses dois aqui são mais recentes, ó. Missão Romance. E o segredo do... O segredo não. O clube do livro dos homens. Eu vou colocar eles aqui. Porque são livros que eu quero ler em breve. Eu tô pensando comigo aqui. Que se eu quiser em breve gravar um vídeo aqui no chão, ó. Seria uma boa colocar livros bonitos aqui. Entendeu? Talvez eu faça esse nicho aqui com trono de vidro. E coloque essas outras fantasias. Socorro, galera. Socorro. Tirei meus livros da Colin Hoover. Como vocês viram, eu não cabia mais. Ele tava amontoado aqui. Eu coloquei nesse aqui. Então eu coloquei lá embaixo. Tem muito livro. Deu quase um lixo. Não esperava. E é uma autora que eu não vou parar de comprar, né. Então eu acho importante eu ter mais até um espacinho aqui pra colocar quando comprar mais livros dela. Gente, agora estamos na companhia de um bebezinho. Que não tá afim de dormir, né, mamã? Tá afim de dormir. Gente, é gostosão. Cadê o beijo? Não, meu funko não. Em nome de Jesus. Manda um beijo. Manda um beijo. Beijo. Um beijo. Tchau, nini. Ó, meu gostoso. Mais lindo. Não tá afim de dormir, não, gente. Vai ter que ficar comigo na minha companhia. Né, meu amor? Príncipe. Ele tira tudo. Se eu deixar ali... Embaixo não posso deixar nem o enfeite, ó. E os livros também. Eu tenho que deixar bem apertadinho assim, ó. Pra ele não conseguir puxar. Se ele taca tudo no chão. E esse é outro enfeite da estande ali também. Tu vai ficar aí, é? Diga, coloca o livro aqui não. Mãe. Que eu quero é ficar aqui. Né, Noah? Ele quer ficar ali, mãe. Eu tinha dito que eu queria um lugar especial pra Taylor. Mas eu não tenho livro suficiente dela ainda pra fazer um lixo, nem nada, gente. Eu acho que eu vou colocar aqui junto com esses, ó. Então, eu tinha achado que ia dar pra tirar esses livros de cima, gente. Mas eu não sei se vai acontecer isso, ó. Alguns eu acho que vai ter que acabar ficando. Já tirei bastante aqui também, ó. Do de fantasia, tirei os que estavam ali em cima. Tirei esses. Então, já abriu bastante espaço. Mas ainda tem esses, ó. Aqui embaixo também tem. Mas, como vocês podem ver, restam poucos nichos. Meu filho bagunçando. E ainda tem esses aqui em cima da cama. E aqueles ali. Então, acho que eu me iludi um pouco que ia sobrar espaço. De qualquer forma, já tô muito feliz, né. Já tá muito mais limpa a minha estande. Tava muito poluída, muito mesmo. Já tirei bastante livros da minha estande. Já saiu muito mesmo. Fico feliz, né. Que eu tô conseguindo desapegar. E futuramente vão sair mais, com certeza. E a gente vai ajustando com o tempo. Mas, de início, já estou muito feliz. Já tô com o coração aliviada, assim. Porque eu não tava mais aguentando ver, gente. A barras que tava. Ainda não. Vamos terminar hoje. Vou ter que dar o banho do baby. Colocar ele pra dormir. Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como tá a situação. Comecei a separar os livros. Aqui já tá quase... Tá me encaminhando, gente. Depois amanhã eu mostro como que ficou. E aí amanhã a gente continua, tá bom? Mais um dia de luta. Mas esse vai ser o último, se Deus quiser, gente. Inclusive, deixa eu mostrar logo o que é que chegou aqui hoje. Foi esse aqui da Rachel e o da Malévola. Eu tava muito ansiosa pra esse aqui chegar. Porque faz parte da estante, né? Então, tá faltando chegar três ainda. Eu também tô muito ansiosa. Aí aqui tá, ó. O pop da Rachel, gente. É muito perfeito, hein? Eu não posso viciar nisso. Porque é caro, entendeu? Mas eu quero fazer coleção das coisas que eu mais gosto. E Friends é a minha série preferida. Então, eu comprei a Rachel pra apresentar. A Malévola, gente. Olha que perfeição esse Funko, véi. Ele é inteiro, cheio de detalhes, ó. Eu coloquei ela aqui junto com os livros de suspense, barra terror, ó. E a Rachel eu coloquei aqui nesses livros. Que, inclusive, tirei os livros da Dark Side todos daqui. Os meus livros de capa dura. E resolvi colocar aqui. Achei que ficou bem bonito. Só que eu estou vendo, não vai sobrar muito espaço. Porém, eu quero sempre estar praticando o hábito de desapego, né? Então, quando eu comprar livros novos, eu posso tirar... Se eu comprar dois, eu posso tirar dois que eu não quero mais o tanto ler, entendeu? Pra poder colocar. Assim vai ser, né, gente? Porque mais um instante não tem cogitação de hipótese de ter mais um instante aqui dentro desse quarto. Você tá ficando lindinha, gente. Ai, eu tô apaixonada, sério. Essa parte aqui do Intrínsecos é a melhor. Eu sou apaixonada por esse arcoídeo. Inclusive, pode ser até que eu desça depois desse nicho pra lá, ó. Porque quando for gravar vídeo sentada, aparece melhor, né? Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir. Esse aqui eu vou subir pra cá, esse pra cá, esse pra cá. E aquele lá de baixo, eu vou colocar esses livros aqui, que também são livros mais antigos, ou que eu li faz tempo. Prontinho, gente, ó. Tem um bebê bagunçando ali, já. Mas já fez tudo, ó. Subi os livros. Vou ter os de drama aqui. Onde era Dark Side, capa dura. E ali são livrinhos mais antigos, juntamente com esses, ó. Tá bom, entendi. É isso mesmo. Mas também, enquanto eu folheava eles... Gente, eu tava calada. Eu começo a falar. Enquanto eu folheava alguns daqueles livros, eu não senti tanta necessidade de manter, sabe? Pode ser até que daqui pro final desse vídeo eu tire alguns dali, porque já não faz mais meu estilo, não quero mais ler. Por enquanto, eles vão ficar aqui, né? Mas tem alguns aí que futuramente pode ser que saia, gente. Por exemplo, esses dois aqui de Geek Girl. Eu não sei por que eu tenho isso ainda, porque eu não vou ler. Uma menina de 15 anos, que não é popular na escola. Eu tava lendo a sinopse. De repente, ela vai virar uma supermodelo. Basicamente é isso. E aí, gente, isso aqui vai sair, tá? Gente, tô aqui tentando... Ó, meu nariz já tá tacando, é porque eu tô de máscara. Esse nicho aqui de baixo que eu tinha mostrado pra vocês verem, colocar os romancinhos. Eles eram lá em cima, né? Aí eu botei os da Dark Side ali. E desci os de romance pra cá. Deixa a mamãe falar, bebê. Ó, eu deixei bem prensado, tá vendo? Esses livros aqui. Não deixei nem espacinho, porque... Meu bebê, ele gosta um pouco de bagunçar. Então, ele tira todos os livros. Se eu deixar fácil de tirar, ele tira todos. Aí, aqui embaixo, gente, ó. Aqui eu não sei o que eu vou fazer, tá vendo? Eu comecei a colocar os livros aí aleatórios. Aqui a gente tem alguns que têm representatividade. Por exemplo, Síndrome de Asperger. Esse aqui fala sobre luto. Esse é LGBT. Aqui é sobre ansiedade. Aí, aqui já tem os aleatórios. Esses dois. E esses aqui são todos como protagonistas crianças. E nesse aqui de cima também, gente, ó. Eu coloquei livro aleatório. Livro que não tinha onde colocar, ou que eu não sei o gênero, ou que realmente não cabem em lugar nenhum. Eu coloquei meus livros de representatividade lá, porque como vocês podem ver, esse é meu nicho de livros assim. E tá lotado. Não cabe mais nenhum. Gente, aqui em cima até tem livro que você nem... Não acho que não vai nem ter como tirar. Acho que eu vou ter que deixar aqui mesmo. São todos LGBTs aqui de cima. Aí aqui embaixo tem de tudo um pouco. Agora a gente tem esses aqui sobrando. Esse que eu tive que tirar porque não coube lá nos romances. E esses aqui. E o dominó tudo espalhado aqui. Meu filho sai espalhando tudo no quarto. E ainda sobraram esses aqui também, gente. Tá vendo? Os livros que não se encaixam, velho. Em lugar nenhum. Agora a questão é tirar o máximo que eu conseguir desses livros que estão aqui encaixados. E esses que estão de fora. E é isso. Agora falta pouco. Vou terminar aqui. Eu volto pra mostrar pra vocês como que eu fiz, né? Oi, galera. Então, não vou aparecer porque eu tô doente. Tô só a derrota, gente. Eu vim mostrar pra vocês o que chegou aqui hoje. Olha só, gente. Lembra o que eu tinha falado? Que tava esperando chegar o Harry Potter? Então, chegou. E chegou os outros dois que estavam faltando também. Daqui a pouco eu vou tirar da caixa e colocar eles na estante. Aí eu mostro direitinho pra vocês. Mas teve a Boo, que foi a primeira que eu comprei. Eu sou apaixonada por essa personagem. Eu sou apaixonada por Monstros S.A. Aí teve o Harry, né? Que eu comprei especialmente pra minha partezinha dele. Tô lendo Harry Potter agora. Tô apaixonada pelo mundo, gente. Tô lendo e assistindo. E aí o outro que é a Branca de Neve. Pra representar as princesas, né? Na caixinha. Mas eu vou arranjar o lugarzinho deles na estante já já. E eu mostro direitinho pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês agora como ficou o resultado final. Gente, eu tô muito apaixonada. No canto de olhar. Essa é basicamente a estante nova. Então dei prioridade a ela, né? De colocar livros ou que eu quero ler, né? Ou livros esteticamente bonitos. Aqui eu coloquei alguns suspenses. Gente, eu fui fazendo nicho de acordo com o que eu precisava, né? Tinha muitos suspenses sobrando lá. Então eu fui e fiz um nicho aqui. Coloquei a Malévola aqui pra combinar. Aí do lado ficou meu nichinho de Harry Potter. Tem esse Snoopy aqui que tá perdido, né? Mas tudo bem. E aqui tem o Funko do Harry, né? Que eu mostrei que chegou hoje. Ele veio com essa manchinha aqui. Mas, gente, olha isso. Tem até o nome na vassoura dele. É Nimbus 2000. A cicatriz. Tudo perfeitinho, cara. Muito detalhado. Aí embaixo ficaram os meus intrínsecos, né? Deixei esses nichos só pra eles. Achei lindo esse aqui. Coloquei aqui a Vi e League of Legends. Embaixo eu coloquei os livros da Tag. Coloquei a Branca de Neve aqui, ó. Também mostrei pra vocês agora. É perfeito, é perfeito. Aí aqui do lado eu coloquei meus livros de capa dura. A maioria Dark Side, né? Que eu acho muito bonita a estética. E acho que eles estavam bem escondidos ali também. Aí embaixo, gente, esse nicho aqui eu acho que é o mais aleatório de todos. Ele não tem muita organização, não. Eu organizo por gênero, mas aqui eu fui enfiando o que sobrou, sabe? Aí do lado ficaram alguns livros com temática mais pesada, assim. Embaixo ficaram romancinhos. Esse nicho aqui é aquele pra sair da ressaca literária, entendeu? Você quer sair da ressaca, você vem aqui, pega um livro desses e lê. Do lado ficaram fantasias e distopias. Aí nesse de baixo aqui eu coloquei livros com representatividade ou com criança. Aqui nesse último eu coloquei os livros da Colin Hoover, que vem até aqui. Nesse aqui de cima tem romances. Esse aqui do lado tem clássicos. Aí nesses quatro nichos aqui é só não ficção. Coloquei o meu Funko Daboo aqui, gente. Olha que fofura. É bem pesado. Ele é mais pesado do que os outros, por causa da roupinha, né? Aqui embaixo ficam meus quadrinhos, esses dois. Aí aqui nesse penúltimo tem livros mais jovens. Esses livros que eu li há muito tempo ou que são de adolescente mesmo. Nesse aqui do lado foi outro nicho que misturou. Coloquei representatividade aí. Ficam meus livros de colorir, né? Esse aqui ficou como já tava, ó. Tem meus mangás e alguns livros da Sophie Kinsella e mais jovens também. Agora eu vou mostrar essa aqui como ficou, ó. Tá bem mais vazia. Tá até estranho olhar pra ela porque tava lotado de livros em todos os nichos. Aqui tem suspense, thriller, terror, tudo relacionado a isso. Aqui ficaram meus romances mais hot, né? Nesse aqui de baixo ficaram minhas fantasias. Aqui do lado tem outro nicho de representatividade. Aí tem de tudo, tudo. Drama. Livros com uma pegada mais dramática também. Do lado tem romance contemporâneo. Tem sobrenatural. Do lado tem esses romancinhos mais divertidos, né? Chic-Lit. Embaixo ficaram mais romances. Esse lado aqui, gente, é praticamente todo romance, ó. São romances diferentes, mas são. O único que sai do estilo é esse aqui. Meus livros mais da adolescência, né? Que eu amava quando era adolescente. Então tem Paula Pimenta, Meg Cabot. Embaixo ficaram mais livros antigos, né? Aqui ficaram mais livros assim, ó. Nicholas Sparks, que começou minha coleção. Alguns livros que eu li quando era bem mais nova. E é isso, gente, ó. Ela ficou assim, tá bem mais organizada, né? Tava muito bagunçada. Ai, eu tô muito apaixonada, sério. Amei. Tava muito bagunçada, né? 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 Tchau, tchau.